Ninguém consegue ver meu rebolado aqui Oi cara de boca Hoje vocês vão ver alguns experimentos muito fáceis Muito Que você vai conseguir fazer na sua casa assim Sem ter praticamente nada Não precisa tipo, nossa, ir lá e comprar um monte de coisa Inclusive eu chamei o meu irmão pra me dar uma ajudinha hoje Mas antes eu quero fazer uma pergunta Você aceita se casar comigo? Então eu vou fazer outra pergunta Você gosta dos meus vídeos? Você gosta desse canal? Você quer assistir ele sempre, sempre, sempre Sempre tá juntinha comigo? Então deixe seu joinha aqui embaixo Quanto mais joinha você dá Mais os meus vídeos são recomendados pra você E mais você assiste deles Em primeiro lugar você vai precisar de uma garrafa d'água Um pote grande Na verdade dois potes grandes Se você ficar sozinho por um segundo Você pode fazer uma sarrada Como o meu irmão Voltando Primeiro pote você vai virar de ponta cabeça Que ele vai servir pra deixar a garrafa levantada E o segundo pote é pra cair a água Que a gente vai trançar daqui a pouquinho Agora você vai fazer dois furos na parte de baixo da garrafa Você pode usar um compasso Eu não tinha A gente tentou fazer com palito de churrasco E não deu certo Então fizemos os furinhos com o estilete bem afiado E com bastante calma, bem devagarinho O segundo furinho tem que ficar exatamente do lado Com dois milímetros de distância Ele não pode ficar muito longe Senão você não vai conseguir trançar Nem muito perto Senão você não vai conseguir trançar Tem que ficar assim Do jeitinho que vocês estão vendo E depois é só você pegar a sua mão e torcer a água E ela vai se unir assim e virar uma trancinha Se você quiser desmanchar É só você passar o dedo de novo E desfazer Você pode fazer isso com vários furinhos Pode colocar três furinhos Quatro furinhos Cinco furinhos E vai aumentando a sua trança Só que eles não podem ficar a mais de dois milímetros de distância Nem mais perto E também você tem que fazer com muita calma, né? Porque eu fui tentar fazer um furinho ali Fiz um risco E aí eu acabei com a brincadeira E aí a gente fez um bebedouro Hummm Nham, nham, nham Yes! Ah, se você furar e parar de sair água em algum momento É só você abrir a garrafa Que aí ele volta a sair de novo E essa é a prova que o Vitor não pode ficar sozinho nem por um segundo Tá fazendo? Tá, e aí? Qual que é o truque? Ele me ensinou um negócio que eu queria compartilhar com vocês, uai Vai! Você vai pegar os dois dedos e vai ficar fazendo isso Pegar os dois dedos e fazer isso Agora Desmancha Fecha um olho Vai aqui, de longe De longe De longe? Esse aqui é o tamanho do meu braço Como é que você quer mais de longe? Não, tô falando assim, ó Furada, hein? Pro próximo experimento Eu vou precisar de um desses sacos com zip Que é esse negocinho que você consegue fechar a parte de cima Muitas coisas que a gente compra já vem com eles Mas se você quiser comprar eles e usar na sua vida pra guardar algum alimento Tem no mercado, tá? É bem legal ter em casa E eu enchi ele de água Não enchi tanto porque meu pacote era bem grande Então só a metade já deu pra fazer tudo que a gente queria fazer E aí eu comecei a furar o meu pacote com palitos de churrasco Mas pode fazer com lápis de cor também Qualquer coisa que tenha ponta E seja reta E vocês tão vendo que eu tô furando e não tá saindo água Cara, isso é muito legal Sério, você tem que fazer em casa Só que você tem que lembrar de tampar os dois lados Não pode passar o negócio direto e ficar com o buraco aberto Senão vai sair água pra tudo quanto é lugar Ai, tá pronto Deu certo? Deu Você deixou ele no meio Quando sei lá Quando você puxou ele Ai, 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 ai Você falou quebrado também? Ai, olha aí Fura já pronto Não, fura em qualquer lugar que eu vou Não, não, não Não, ah Eu deixei certo Eu puxou daí O máximo que vai acontecer é dar ruim Tá dando ruim, professor Ih, deu ruim Olha, eu tô vendo o bando Tá muito espetizado Ai, não pode encostar Não pode encostar Não pode encostar, não pode encostar Não pode encostar Não pode encostar O desafio é o seguinte Você vai botar Dá licença Você vai botar um pé da frente do outro Assim Ó E vai ter que ficar equilibrado por 30 segundos Só isso Socorro Não me desconsenta Não, não é, não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Viu, é difícil, né? Agora eu vou pegar alguns balões Uma sacolinha de plástico Bem fininha Daquelas bem ruim Que você compra naquele mercado Que pode estourar E cair laranja Pra tudo quanto é lado É essa sacola mesmo Ela tem utilidade na vida Primeiro eu dobrei ela Bem bonitinha E cortei duas tiras Desse jeito aí, ó Uma pra mim E uma pro Vitor Quando você abre Fica assim, ó Isso eu vi bastante Quando eu era criança Na escola E nunca me canso Porque é sempre tão mágico É só você pegar um balão cheio E esfregar ele no cabelo No seu Nos seus irmãos No do seu coleguinha E aí você vai levantar ele Bem devagar E vai ver que o cabelo Vai tá ou seguindo Se o cabelo for curto Ó, do Vitor Ele tá indo pro lado pro outro Ou ele vai levantar E seguir o balão Como se ele tivesse grudado no balão Passa o balão lá no cabelo Eles trocam elétrons E ele fica com uma polaridade negativa Ele não vai devolver pro cabelo Então fica um negativo Outro positivo E ele se atrai Como se fossem dois imãs Mas atenção Só é válido Quando você passa no cabelo Não na testa Ai, meu cabelo Que é um espinho A pinha Ai, tá E a sacolinha vai ser a mesma coisa A polaridade dela É positiva Então ela vai grudar No seu balão Tô fazendo bate Ai Não na testa Ai, socorro Para pegar com o baio Para pegar com o baio Estourou Olha o tanto de maquiagem Que ele tirou de mim Ainda bem que eu passei bastante base Cansou? Não vamos gravar mais? Vamos Então vamos Para essa próxima brincadeira A gente vai precisar De algumas folhas de papel Pode ser papel sulfite Não pode ser papel muito grosso Senão ele não vai ceder Quando a gente colocar ele na água E você vai cortar eles quadradinhos Eu tô fazendo três de uma vez Para poupar tempo ali, ó E eu cortei um quadrado Depois eu dobrei eles Os dois para dentro Assim, ó Os dois lados E os outros dois lados Então ele vai ficar Xadrezinho Você vai tirar as partes Das quinas Então ele vai ficar Tipo um sinal demais E aí Para deixar bonitinho Eu tirei as pontas E também Para ele não enroscar Na hora de abrir Então ele vai Desenrolar-se Redondamente Depois é só você fechar Como se fosse um envelope E você pode escrever Lá dentro do seu papel Tudo o que você quiser Um grande segredo Algo que você quer Que as pessoas descubram E aí Para ele abrir sozinho Ó a mágica É só você colocar Em cima de um pouco d'água A água vai amolecer o papel E ele vai começar A desabrochar Como se fosse uma flor de lós Vocês conseguem fazer isso? Vira pra cá Assim, ó pra mim Ai, que horror Um beijo Tchau Um beijo